Olá, eu sou Mariana Lopes Borges, doutoranda do programa de pós-graduação Enfermagem e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Marisley Sanches Panobianco e co-orientação da professora Rosana Maria dos Reis. O título do meu estudo é a avaliação dos níveis de estresse e ansiedade com aplicação do REIC em mulheres na reprodução assistida. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O meu estudo, ele converge com três objetivos do desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é o número 3, que corresponde à saúde e bem-estar. Já há fortes evidências científicas de que o REIC, ele traz benefícios seguros no contexto da saúde e ele perpassa desde a prevenção de doenças na promoção da saúde, tratamento e reabilitação. O segundo é o número 4, que corresponde à educação de qualidade. Hoje já se considera que os profissionais de saúde devem ampliar o seu leque de conhecimento quando se pensa nas formas terapêuticas de oferta à população. O REIC é mais uma opção segura, com bons resultados nos desfechos em saúde, que pode ser praticado pelos profissionais de saúde. E o terceiro é o número 12, que corresponde ao consumo e produção sustentáveis. O REIC não é o profissional e nem a pessoa que vai se beneficiar. É uma energia renovável e sustentável, limpa e que traz grandes benefícios para quem o recebe e também para quem o pratica. Obrigada! Obrigada!